Olá, Bernatico! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem rapidinho, tá? É um vídeo onde eu vou mostrar a vocês as minhas comprinhas do mês aqui pro salão. Comprei pouca coisa, mas comprei o que eu precisava, tá? Que é o melhor de tudo, né? Porque, gente, as coisas miúdas aqui no salão completamente desaparecem. Eu fico parecendo uma maluca procurando. Então resolvi fazer esse vídeo pra vocês verem o que foi de comprinhas desse mês, tá? E toda mão que eu fizer compras aqui pro salão, eu faço vídeo pra vocês. Também pode dar dica de produtos que eu tô usando ultimamente aqui no salão. Então, se embora ver o que foi que eu comprei nesse mês, vem comigo! Bom, meus amores, deixa eu passar o carro. Bom, meus amores, eu vou começar a mostrar pra vocês a minha comprinha do mês com o exalizamento. Eu comprei essa selagem da Paiola, tá? Ela é biotina e colágeno. Ela vem em máscara de um litro e o shampoo anti-resíduo. Ela não fala aqui exatamente que ela é uma selagem, mas ela é uma selagem, tá, gente? Ela vem como máscara reconstrutora, mas ela é uma selagem. Se eu não me engano, eu paguei R$120 no Mercado Livre. Além da selagem, eu peguei também o Botox 3D da Paiola também, tá? Esse aqui é pra cabelo longe, mas eu posso usar em qualquer tipo de cabelo. E eu paguei, acho que R$50 também no Mercado Livre. E peguei esse Nano Botox da Richer, que eu só não me engano eu paguei R$70 no Mercado Livre, tá? Essas aqui foram as que eu comprei no Mercado Livre, que eu comprei pra esse mês. E eu vou comprar mais coisas ainda, tá? E essa selagem, ela veio com um brinde. O brinde que veio da selagem foi esse aqui, que eu tô apaixonada. Eu vou comprar esse kit pra mim, que é da Paiola. Ele é vinagre de maçã, ele é um levin acidificante maravilhoso. Ele é selacostículas, ele é protetor térmico maravilhoso. Eu tô apaixonada e o cheiro dele é ótimo. Além disso, também no Mercado Livre eu comprei três protetores térmicos. Essa aqui é uma linha que eu não conhecia e eu tô gostando muito de trabalhar com ela, tá? Eu vou pegar um mais bonitinho, que eu tô amassado. Que é essa aqui, que ele é o 10 em 1, tá? É o meu liso, minha vida. E é dessa marca aqui, ó. Pra vocês verem. Tá? Aqui foi no Mercado Livre. Se eu não me engano, eu acho que foi 11 ou foi 12 reais esse protetor térmico de 200ml. E é claro, o shampoo de lavatório que não falta aqui. E o shampoo de lavatório que eu mais gosto são os da Innoar. Que não é de lavatório, mas eu prefiro usar ele como de lavatório. Eu comprei esse aqui, o Resistence, que ele é flor de lótus, tá? Ele vem um kit de shampoo e condicionador. E se eu não me engano, esse kit, acho que foi 47 reais. E eu comprei mais dois. E deve estar chegando por esses dias, tá? Porque o que não falta aqui é shampoo. Além desses shampoos, eu gosto muito de comprar uns outros shampoos mais baratinhos, tá? E esse aqui da Frison, por ele ser barato, ele também é de 1 litro. Ele é maravilhoso, eu gostei muito dele, né? Só que esse aqui eu comprei em loja física, tá? Da Frison, esse é de Argan, eu amei. Ele limpa maravilhosamente. Eu vou comprar de novo mais dele, né? Então, são esses shampoos que eu uso para lavatório. O da Frison e o da Innoar, tá? Eu não uso shampoo de galamba, eu prefiro comprar esses shampoos de 1 litro. Comprinhas completamente básicas. E aquela que temos uma sacola cheia de coisa. Coisas miúdas que no salão parece que se perdem, a gente tem que comprar tudo de novo. Então, nessa sacola temos combucas. Se eu não me engano, eu comprei 4 ou foi 3 combucas pretas. Porque eu não sei qual é o mistério que isso aqui some. Então, combuca. Protetores de orelha, porque é outra coisa também que desaparece. Máscara. Porque, gente, depois eu explico por causa da máscara. Uma porque é proteção e outra porque tem cabelo que realmente não tem como você fazer sem máscara. Toquinha descartável, que não pode faltar. Porque eu uso muito em progressivas hidratações. Então, eu comprei um pacote com 50. Espátulas. Que é outra cor também que some. E meu salão é um beco, não sei como essas coisas desaparecem. É igual pegador em casa. Outra combuca. Aqui foi uma tinta que eu ganhei de brinde. Que eu não sei em que que eu vou usar essa cor. Mais protetores de orelha. Protetor de orelha. Piranha. Porque piranha é uma coisa que... É igual pegador, some. Então, eu comprei mais um pacote. Dois pacotes com 12. E eu comprei pretas. Deixa eu ver o que tem mais aqui. E esses pegadorizinhos. Eu comprei só esse pacote rosa porque não tinha preta. Mas eu gosto de usar os pretos. Tá? E... Isso aqui que é pro cantinho de café. Que eu não sei porque que tá no meio dessas compras. Já acabou? Acabou! Bom, meus amores. Essa aí é pra minhas comprinhas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comprei pouca coisa. Eu acho que juntando tudo que eu comprei. Eu acho que eu gastei mais ou menos uns... 400 reais, né? Os produtos que eu comprei pelo Mercado Livre. Eu acho que deu 250. Fora o que eu comprei na loja. Ao todo, foi 400 reais. Que eu gastei esse mês aqui no salão. Então, como eu falei a vocês. Todo mundo que eu fizer a compra aqui pro salão. Eu vou gravar pra vocês verem quais os produtos que eu estou usando. Tá? E gostando muito. Vai ter resenha dos alisamentos que eu mostrei a vocês. Tá? Fique aí aguardando. E é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixem aqui nos comentários. Se tiver dicas de coisas que eu possa comprar pra ir pro salão. Deixa aqui também nos comentários pra eu gostar da opinião de vocês. E é claro, né? Dá like, se inscreve no canal. Ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.